E com um belo domingo de sol foi realizada com sucesso no final de semana a terceira edição da Virada Sustentável de Porto Alegre. Em cinco regiões da capital foram promovidas em torno de 200 atividades gratuitas. O tema desse ano foi a educação e os desafios da agenda da sustentabilidade. Na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, um grande público acompanhou as atividades gratuitas da terceira edição da Virada Sustentável. Teve desde brechó para desapegar das roupas usadas até a apresentação de bandas alternativas. O Virada Sustentável é um evento anual que acontece em várias capitais para chamar a atenção das pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente. Nosso direcionador são os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que são 17 objetivos no total, que não só se relacionam com o meio ambiente. Então a gente tem outros aspectos sociais envolvidos também. Teve também a apresentação teatral com essa dupla, que encantou a todos. Eles garantem que essa é a primeira apresentação do país com o cango jump nos pés. Não preciso fazer nunca exercício físico. Na época da montagem desse espetáculo, eu perdi 8 quilos e 6 centímetros de cintura em três meses de ensaio, comendo pizza, la minuta, porque realmente é muito desgastante fisicamente. Ainda mais que eu toco acordeon no espetáculo. Cláudia veio de Portão, no Vale do Caí, gostou das apresentações e do objetivo do Virada Sustentável de chamar a atenção sobre o futuro do planeta e a educação ambiental. O que a gente quer é isso, melhorar, tentar melhorar e assim tem que ter mais sobre isso. Porto Alegre deveria ter todos os fins de semana alguma coisa falando sobre o assunto, para a gente ter uma vida melhor.